A Covid-19 está a paralisar o governo de Cabo Verde, com a Omicron a circular no país e apenas 1,8% da população com dose de reforço da vacina, as infecções multiplicam-se. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva anunciou esta quarta-feira que há cinco ministros infetados do seu governo e que tem o seu gabinete praticamente parado por causa de casos positivos entre os funcionários. Numa comunicação conjunta com o presidente da República, o chefe de governo anunciou a contratação de mais pessoal de saúde, nomeadamente enfermeiros. O país registrou 1.025 novos casos na terça-feira, dia em que foi confirmada a presença da Omicron no arquipélago. Cabo Verde tem uma taxa de incidência acumulada de 810 casos por 100 mil habitantes.